O que a gente tem ouvido dos profissionais aqui em Casacor Rio de Janeiro é agora a história de Casacor se divide antes e depois de Casacor Rio de Janeiro 2017 pela ocupação desse prédio. Esse prédio foi um grande... Vocês chegaram no momento certo, no lugar certo. Como é que vocês chegaram até aqui? Como é que vocês escolheram esse lugar para fazer Casacor Rio de Janeiro 2017? Olha, na verdade a gente foi procurada pelo arquiteto e amigo nosso, Caco Borges, que queria nos apresentar para o pessoal da Tishma, eles tinham a ideia de lançar o prédio e fazer um projeto mais para corporativo, escritórios. E a primeira reunião foi muito pensada em cima disso, da gente fazer um evento que a gente privilegiasse escritórios. Mas aí depois fomos para o escritório, nós duas conversamos, começamos a pensar e falamos, bom, a gente já pode até fazer, mas o que vai trazer gente para cá mesmo, o que vai dar vida e alma a esse prédio já trazia Casacor. Então a gente pensou numa Casacor que pudesse contemplar áreas corporativas, comerciais, de entretenimento, mas trazendo também um pouquinho do morar, porque isso é uma realidade para essa região portuária. Se não tiver o morar aqui no Porto, a situação não vai adiante. Então trazer essa ideia de morar para Casacor era muito importante nesse momento. Nós estamos em uma área de revitalização importantíssima do Rio de Janeiro e algo que a gente conversava com muitos dos profissionais é que este prédio será um ícone, já é um ícone nesse momento, mas marcará uma época. Então será um ponto importante do Rio de Janeiro. Então quem visita Casacor agora tem a chance de conhecer o prédio por dentro. Isso é importante que as pessoas saibam também. Depois elas vão poder subir aqui para conhecer e ver essa vista. Então é uma maneira de trazer, uma oportunidade de trazer essas pessoas para cá. E vocês conseguiram trazer também marcas, porque nós temos alguns ambientes comerciais muito importantes. Vocês foram fazendo essa varredura com as marcas que vocês gostariam que estivesse aqui? Olha, uma das coisas que a gente sentiu foi que quando a marca estava interessada em estar na Casacor de uma maneira mais, enfim, com espaço proprietário, que o arquiteto desenvolvesse exclusivamente para a marca, quando as pessoas queriam ver o local do evento, elas chegavam aqui no 21º ou em qualquer outro andar, porque também o lobby lá embaixo é muito incrível, virado para o porto mesmo, as pessoas se encantavam com o lugar, né? Então isso aconteceu com as marcas que estão, como a Tiffany & Co., por exemplo, né? Que a Lucena, que é a diretora de marketing daqui do Brasil, a CEO, ela veio e ela ficou encantada com a Casacor, com o local, e ficou incrível esse local, um local diferenciado do Rio e, enfim, bacana, adorou para fazer o lounge Tiffany, que foi feito pela Joy Garrido. E assim aconteceu também com o Booking.com, com a própria Deca, que, nossa, se encantou com o espaço lá, que tem aquela abertura também, que a Paola se envolveu tão bem, o Booking, que o Mário fez uma coisa surpreendente, enfim, e todas as outras operações de loja e restaurantes, tudo que está aqui dentro da Casacor realmente foi uma questão de amor a primeira vista. Quando você chega aqui, você não consegue, você fica completamente fascinada com o que você vê. É a vista mais interessante do porto. É a vista mais interessante do porto, sem dúvida nenhuma, agora. Agora, tinha um desafio de fazer um masterplan num prédio desse tamanho e vocês ocuparam, optaram por ocupar três andares, o térreo, o primeiro andar e o vigésimo primeiro. Como é que vocês imaginaram essa distribuição e como é que vocês foram desenhando esse percurso do visitante? A gente, na verdade, quer dizer, quando começou o plano de implantação todo, junto com o Mário Santos, que é nosso arquiteto e parceiro, nos ajuda há muitos anos, a gente também foi um pouco na vocação do prédio. O prédio, o térreo, quando o escritório do Fossil & Patents pensou nesse projeto, o Norman Fossil veio ao Brasil e ele conheceu o Niemeyer e ele se encantou muito pelo Capanema. Então, ele pensou um prédio que tivesse pilotis, inspirado no Capanema, né, pilotis, lógico que para o século XXI, e uma área que fosse amigável, friendly, como ele dizia. Então, a gente resolveu manter essa vocação do prédio na parte embaixo do térreo. Então, a gente fez espaços que pudessem estar no convívio da sociedade. Café, uma brinquedoteca, um lugar para as crianças brincarem no fim de semana, um pool lounge com as piscinas da IG, que é nosso patrocinador, está com a gente de novo esse ano, uma mercearia com pizza, com sanduíches, né, a loja online do Guto Índio da Costa, a garagem da Renault, para os homens poderem brincar um pouquinho, já que ela está dentro de uma quadra de basquete. Então, a gente trabalhou todo esse térreo com essa área de entretenimento e convívio, né. E pela primeira vez, eu acho assim, não conheço nenhuma casa cor que tenha feito isso, você pode degustar os espaços sem pagar teu bilhete. Aí você sobe a escada rolante, você chega no lobby, propriamente dito, que é o projeto original deles, que estava muito pronto. Para isso, a gente convidou arquitetos que entendessem isso e só viessem trabalhar uma ambientação. Então, é o Ivan Rezende que está logo na entrada, fez uns bancos, desenhou bancos lindos que estão ali, que parece que nasceram para ali. E Gisele Taranto, que fez um lobby maravilhoso, convivendo com o porto e, ao mesmo tempo, recebendo as pessoas. A gente também colocou mais algumas áreas de convívio, restaurante, wine bar, lojas mais de amenities, né. Então, você tem livraria, tem uma loja de presentes, né. Depois, a gente tem o nono andar, que é um andar que foi pensado pela Rafa Arquitetura, que está muito envolvida no projeto. Esse andar, ele está todo contando um pouco da história do porto e com um escritório modelo montado e alguma brincadeirazinha que você bota o óculos 3D para ver escritórios virtuais. E aí, finalmente, você chega no 21º andar, com essa vista 360 graus, né, do Rio de Janeiro, maravilhosa, que você vê tudo, que o Rio de Janeiro é isso, tudo junto ao mesmo tempo, né, centro, favela, pão de açúcar, baía de Guanabara. E aí, aqui sim, a gente resolveu, então, trazer o conceito Casa Cor, o morar. E um morar mais pensado para os dias de hoje. A gente tem espaços aqui, estúdios, entre 38 metros quadrados e 80, 100, máximo, né. Então, é assim, acho que é um morar muito atual. A gente estava agora, eu e Patrícia, aqui embaixo, numa palestra da Casa Cláudia, com Eliana Sanches, em que ela falava exatamente isso, né, que as moradias estão mudando e que as pessoas estão pensando de outra forma. Então, acho que a Casa Cor também está muito contextualizada, está bem no espírito do seu tempo e da época. Eu tinha esquecido do Nonandar, que é o pessoal da RAF, que tem os escritórios, modelo maravilhoso também, de visitar. Então, quer dizer, o que a gente tem percebido é o passeio para a Casa Cor, todo mundo tem falado, não, passear até a Casa Cor é uma delícia, passa o dia aqui, você passa o dia. Tem o restaurante também lá no primeiro andar, tem esse bar, que é o bar daqui, e as coisas vão acontecendo em Casa Cor. Então, se você quiser seguir no próprio site de Casa Cor, nas redes sociais de Casa Cor Rio de Janeiro, tem lá, Casa Cor Rio tem os eventos que têm acontecido aqui, porque o que é bacana é que você encontra gente aqui em Casa Cor, os bons, os grandes profissionais que são do Rio de Janeiro e muitos jovens, porque Casa Cor continua com essa missão de revelar ao mundo os novos nomes, e vocês trouxeram muitos novos nomes esse ano, né? Eu acho que assim, na verdade, eu acho que foi uma ousadia também, e a gente sabe que os jovens se identificam muito com essa coisa de ousadia, e a história do porto, ela fala também em moradia, né? Quer dizer, em vir morar no porto, quer dizer, existem vários projetos de prédios de moradia para o porto, a coisa está aos poucos se desenvolvendo, um dia isso vai ser um bairro, as pessoas vão morar, vão, entretenimento, isso tudo está começando aos poucos, então, esse prédio aqui, ele é um prédio corporativo, a gente trouxe o Morar, a gente no início, a gente sentiu uma certa resistência, né? Não, será que no porto vai ousar? A gente ousou e fez. E nisso a gente teve, assim, um grupo enorme de pessoas interessadas em estar com a gente esse ano, né? A gente, claro, quer conhecer o trabalho para poder convidar e tudo, mas de gente jovem mesmo, de gente que nunca tinha participado, e de gente jovem que já tem um bom trabalho, que a gente não está, sabe, assim, a gente está revelando, né? Mostrando a um público maior, mas são pessoas que já têm um currículo de um bom trabalho, e que fizeram espaços, assim, incríveis, que estão na mídia, em várias matérias, que você já deve ter reparado, né, nas suas entrevistas, como os espaços estão bacanas, e não são de arquitetos. Muita gente entra e diz, nossa, como tem novos valores. Eu digo, sim, novos valores que vocês não conheciam, na verdade, nem tem, assim, gente que saiu da faculdade a não ser o Arcatron, né? Que são realmente arquitetos mais jovens que estão fazendo os passos por causa do concurso. Mas, assim, é gente boa que trabalha e que não estava ainda aí, né? Dentro desse cast de Casa Cor, que se chama desse elenco enorme de Casa Cor. E agora estão fazendo parte aqui no Porto. Não, isso é muito gostoso. Vira Casa Cor e conhecer esses novos nomes é muito gostoso. Bom, para vir a Casa Cor, estamos até dia 30 de novembro aqui. A gente sempre fica esperando que vai, né, quem sabe, prorroga um pouco. Mas, bom, 30 de novembro, anota na agenda. Se você vem, o VLT para aqui na frente, inclusive, parabéns, porque a gente chega com o VLT, está lá, Estação Cidade do Samba, acesso ao Casa Cor. Achei isso aí fantástico. Bacana, né? Falam, falam. Acesso ao Casa Cor. Isso é bacana, porque eu acho que mostra também a aposta de Casa Cor de vocês duas nessa região. Que não tenho dúvida nenhuma, em poucos anos, muito, muito, daqui muito pouco tempo, a gente vai ter uma super região nova no Rio de Janeiro, que vai ser muito apreciada. Então, parabéns a vocês também, que apostaram nesse projeto de reurbanização. Bom, obrigada, Marcinha, de estar mais uma vez com a gente aqui esse ano. Me divertindo. Contando, se divertindo. Mas mostrando nossa Casa Cor Rio para o Brasil todo. Muito legal. Se vocês quiserem, acompanhem os nossos vídeos no TV Casa Cor, Casa Cor Underline Oficial. A gente vai mostrar todos os espaços de Casa Cor. Mas, como eu tenho dito em todas as entrevistas, nada substitui a experiência de estar aqui. E você pode acompanhar e pode escolher até uma época em que está acontecendo, um dia em que está acontecendo alguns dos eventos. Todo dia tem evento. Está tudo lá. Então, está no Casa Cor Rio no Instagram. Você pode seguir e vai saber um pouco da agenda. Te agradeço. Agradeço a você também, Patrícia. Obrigada, Marcinha. A gente adoraria que você ficasse aqui o mês inteiro. Até o final. Porque você anima muito. Os arquitetos chegam animadíssimos. Você entra nos espaços. E as pessoas passam e vem essa belezinha aqui entrevistando. É um barato. A gente adora. Vocês sabem que eu adoro vir aqui. De fato, os arquitetos daqui são muito especiais. É o jeito de viver do Carioca. É isso. Que eu acho que é leve. Que eu acho que tem que... Que sabe resolver os problemas da melhor maneira. Então, se vocês quiserem sentir um pouquinho dessa atmosfera, tem que vir até aqui também. A gente vai continuar a TV Casa Cor ao vivo, mostrando espaços de Casa Cor Rio de Janeiro, que acontece aqui no Aqua Corporate até o dia 30 de novembro. Muito obrigada. 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 Obrigada.